Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Secretaria de Estado da Cultura prepara uma programação especial para o mês de agosto, considerado o mês do folclore. Hoje, 22 de agosto, é comemorado internacionalmente o Dia do Folclore. E para celebrar essa data tão importante e um estado em que a cultura popular é tão forte, foi montada uma exposição aqui na Biblioteca Pública Epifânio Dória, que segue disponível até o fim desse mês. A segunda edição da exposição Nosso Folclore, idealizada pela Sala de Cultura Popular da Biblioteca, traz os visitantes para dentro de um mundo lúdico, cheio de cor, brinquedos infantis e brincadeiras antigas. A cultura popular é cotidiana, ela está nas ruas todos os dias, está nas feiras todos os dias, nós temos cordelista na feira aqui, tem banca de cordel do João Firmino, do Saldúcio João Firmino aqui no mercado, então a gente não quer que a data seja importante somente no dia e sim durante o ano inteiro. É fundamental para um país conhecer as raízes de suas tradições populares. E o cordel é um ótimo exemplo de cultura popular acessível a todos, até porque conquista facilmente pela maneira como é escrito, em forma de rima e pelas histórias que geralmente são casos verídicos. É importante ressaltar o seu valor cultural. Essas crianças me motivaram muito, me lembraram muito e a gente vê da desimportância que deram a esse tipo de ensino. A gente aí começa a avaliar esse tipo de ensino. Além da exposição aberta para toda a população na Biblioteca Epifânio Dória, a Biblioteca Infantil Aglae Fontes também preparou uma programação especial para o mês do folclore. Essa turminha de pequenos adorou a iniciativa. Eles conheceram a exposição e o trabalho da dona Alda. Mas os olhinhos ficaram brilhando mesmo foi com as histórias da tia Usaneide, que fez questão de apresentar para eles diversas histórias do folclore brasileiro. É a data onde a gente traz à memória as lendas, coisas que fazem parte da nossa identidade como povo brasileiro. Então a história do Bumba Meu Boi, a história, a lenda da labismina, a lenda da menina do cabelo de capim, o boi tatá. Então são junções, histórias da junção do negro com o índio, com o branco. São lendas, são os heróis que a gente cria, que a gente precisa de heróis. Então você trazer a criança e colocar, expor para ela essas histórias. São histórias de heroísmo, histórias de mudança, histórias de milagres, histórias de fé. Então isso é importante. E o segredo para prender a atenção das crianças, ela revelou para a gente. A gente conta a história, acompanhado de um instrumento musical, acompanhado de um ritmo, caras e bocas, cara de susto. Você dramatizar isso. Então eu acredito que isso chama a atenção. Chama a atenção, a criança se envolve, ela quer participar. Mesmo aqueles mais agitados, eles conseguem parar e riem, e ficam assustados, e ficam em suspense. Então é uma forma, acho que é uma coisa muito natural, não pode também muito forçado. Mas existem algumas técnicas, alguns artifícios, ferramentas que a gente utiliza, que ajudam no processo de encantamento, de chamar a atenção delas para a história. Não tanto para a gente, mas é mais ou menos para a história. E elas levarem isso para casa, levarem isso para a vida. Ficar na memória delas, guardado como um momento gostoso da infância delas. O Ninho de Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.